E vai começar a Copa do Mundo, Brasil, República Tcheca, Noruega e Hungria. É a grande chance do Ozzy Jr. se consagrar no futebol mundial. Só lembrando que terminamos na quinta posição na Championship, a segunda divisão inglesa. E na fase dos playoffs, perdemos na decisão para o Burnley por 2x0 e não conseguimos o acesso. O Ozzy Jr. vai para outro time. E qual será esse time? Ele segue na lista de empréstimos. Pelo menos o nosso contrato com o Swindon Town está acabando. Depois ele vai ser negociado e contratado por outro clube. Mas já recusamos três super ofertas, Bayern de Munique, Newcastle e o Tottenham. Porque estávamos terminando a segunda divisão. Mas agora o que aparecer, a gente está aceitando. O Tite escalou a seleção brasileira para começar com o Gabriel Jesus no ataque. Matheus Cunha, Paquetá armando as jogadas. O Gabriel Martinelli de um lado, o Antony da direita, Fabinho mais atrás como volante, Renan Lodi e o Júnior como os laterais. Marquinhos e o Éder Militão na defesa e o Ozzy Jr. no gol. Todos os jogos a gente vai jogar do início ao fim. E a emoção do goleiraço Ozzy Jr. A gente não foi convocado na Copa de 2022. Ainda estávamos iniciando nossa carreira. Mas agora o moleque está aí. Enquanto isso, o Haaland, um dos nossos maiores desafiadores de toda a carreira, está ali no aquecimento. Bora, mano. Bora. A estreia na Copa do Mundo sempre é épico demais. Mas aí a gente vai jogar a nossa primeira e tentar entrar para a história. Detone aí no like se vocês acreditam que a gente pode ir longe. Se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram. Lembrando sempre que jogamos no nível Ultimate. O mais difícil possível aqui no FIFA. Bora começar essa emoção. O objetivo é evitar tomar gols. E autoriza o árbitro então, hein? Brasil e Noruega estreia na Copa. O nosso grupo não é o mais difícil, mas também não é o mais fácil. Aí tem bola lançada já com o Antony. Invadiu a área. Pode tentar o chute. Tocou para o Paqueta. A primeira do Braza. Aí tem o Oldegaard tocando para o Mellin. Opa, quase chega no Haaland. Brasil tira bem. Matheus Cunha e Gabriel Jesus. Vini Jr. Rio Neymar. Dois dos astros brasileiros estão lá no banco de reservas. E o Brasil, é claro, vai usar os caras. Tenho certeza que o Tite não vai deixar de fora. Aí o Paquetá. Ele vem trazendo. Tenta achar espaço ali para o chute. Carrega mais um pouco. Distribui com o Antony. Recebe o Fabinho. Aí bola no Antony de novo. Pode chutar. O Brasil não finaliza. Fabinho bolou para o Paquetá dele. Para o Jesus. Brasil. Gol do Brasil. E o Gabriel Jesus. E o Gabriel está aqui. O primeiro da Copa. O Brasil está na frente. E o Neymar, cara, se ele estiver aí realmente apto para jogar os jogos, vai estar bem veterano. Em 2026, ele terá 34 a 35 anos. O Noruega até agora não passou do meio campo. O Brasil está dominando tudo. E tem mais uma. Gabriel Jesus tentou a finta ali. O Mellin sai com bola e tudo. É escanteio Brasil. Na batida está o Martinelli. Gabriel Martinelli. Cabeçada ali de olho nela. O goleirão. Noruega novamente no ataque. E o Haaland tentou a finta. Passou bem. Mas na sequência ele joga sozinho. Ele e o Odegaard, os dois principais jogadores. Mas o Odegaard joga mais atrás. O Haaland precisaria de um outro centroavante para fazer uma tabela. O Antônio vem chegando dentro da área. Ele está. Voltou a jogada. Aí o Mauro Júnior tentou no Paquetá. Zaga da Noruega. Já afasta e já vem para o contra-ataque. Está terminando o jogo. Matheus Cunha. Terminou no primeiro tempo. Matheus Cunha tentou uma jogada ali de efeito. Foi desarmado. A Noruega encaixa o contra-ataque. Tem bola ali para a linha de fundo. Ele vem correndo. O Haaland está pedindo. Bola ainda para o latera. Agora o Odegaard. Voltou ainda o time da Noruega. Resolveu jogar. Olha o Odegaard. Gol da Noruega. A gente até foi na bola, mas foi uma cacetada. Esperava que ele ia bater no canto oposto. Ele bateu por cima. O Ozzy Júnior chegou a tocar de leve nela. Mas não deu para pegar. Vamos ver o que o Tite vai arrumar para o segundo tempo. A gente tomou conta das ações. Mas aí numa bobeada única do Braza. A gente toma o gol do empate. Só que quem começa aí no ataque é a Noruega. Eles se animaram depois do golzinho do empate. E tem bola. Vai chegando aí o Camisa 7. Vamos olhar na câmera do Ozzy Júnior. Bola com o Pedersen. Vai para a linha de fundo. Devolveu, ninguém está marcando. Olha o espaço que a Noruega tem. Dá até para finalizar dali. Ele prepara, tentou uma canetinha. Para a nossa sorte, errou tudo. Domino o Haaland. Cavou. Cavou ela na boa para o Augie. Está fechando ali o Odegaard. Camisa 13. Bola para o Haaland. Vai bater o Odegaard. Cruzamento. Está marcado impedimento. Está na banheirinha. Ozzy Júnior para sair essa aí. Vamos sair tranquilo, mano. Na moral com o Marquinhos. Bola lançada lá na ponta para o Antony. Vamos, Antony. Rolou no paquetá. Antony de novo. Bate, bate, bate. Vai. Brasil. Gool. Gool. Brasil. É de Antony. Antony. 2 a 1. Ele tem a face agora no novo pet da Copa. Mas aqui no modo carreira ele está com a face genérica. E vai saindo o Matheus Cunha para a entrada do Malvadez. Agora sim o bicho vai pegar. Vinícius Júnior livre. Leve e solto pela esquerda. Lançamento para o Haaland, hein. Ele vai disparar. Vai sair no mano a mano com o Ozzy Júnior. Vamos fechar o ângulo. Vai, garoto. Bola na trave. Explodiu na trave. Ainda bem que a gente não saiu para o bote. Que poderíamos tomar um gol de cavadinha, né. Mas Noruega. A reta final do jogo está ficando dramático. Ele chega cruzando. O Haaland preparava já o canudo. Marquinhos salva. E o Brasil respira. Lançamento para o Vini. Vai Malvadeza na velocidade. Rolou Martinelli. Martinelli Paqueta. Travessão. Explode no travessão norueguês. Está balançando até agora. Está tipo o chute do Haaland na trave. Vai acabar o jogo, mano. Último segundo. A Noruega deu trabalho. Mas o Brasil vence. Jesus e Antony. 2 a 1. O Degard descontou para eles. Tiramos ao final de tudo nota 6, né. O gol sofrido realmente balançou demais nossa nota. E a Noruega não finalizou em gol fora o gol que eles fizeram. Hungria e República Tcheca empataram em 1 a 1. Então está tranquilo. A gente está na liderança. Agora vamos pegar a Hungria. A gente foi questionado, hein. Mal desempenho na partida. Vamos ser rebelde. Vamos investir uma grana também em uma rede de restaurantes. Sobrou 195. Para encarar a Hungria agora está ligado, hein. Gabriel Jesus e Matheus Cunha novamente ali no ataque. Não sei qual é, mano. Mas vamos ver aí a alteração. Ah, cara. Aqui na média só dá para ver os jogadores que realmente atuaram. Não dá para ver os reservas da nossa seleção nessa Copa. E na artilharia da Copa o Rafael Leão. Já tem 4 gols em 2 partidas. Assim como o De Jong da Holanda. Aí já já a gente vai conferir como está os outros grupos dessa Copa. Grandes seleções. Será que tem alguma zebra por enquanto? Por aqui vamos de Hungria versus Brasil. O estádio está lindo demais. A torcida brasileira sempre comparece. Mas os húngaros também estão em massa. E a nossa grande promessa aí de objetivo para esse jogo é ter uma... Ah, não sofrer gol de novo, né. Vamos cadenciar. Aí vem chegando o militão. Taca-le bola com Gabriel. Jesus foi desarmado. Agradece aí a Hungria que já sai no contra-ataque. De olho no lance, hein. Vamos chegar fechando. O Brasil não pode dar espaço. O time da Hungria é um time que tem um bom ataque. Os caras atacam na defesa. Não são tão bons no ataque. Eles jogam com 3 na frente, se eu não me engano. Porque os meias chegam encostando. Edzic abriu jogada com o Stiles. Vai correndo, prepara aí o cruzamento. Vem bola quente. Finalização explodiu no Marquinhos. Ela tinha endereço. Vamos que é escanteio. De olho nessa OZ Júnior. Vai lá meu paredão. Cruzamento queimando na cabeça do Anthony. Sobra da Hungria. Eles estão melhores no jogo até o momento. Descolam mais um escanteio. E já tem a bola subindo ali. O Anthony novamente cortando. Está ajudando demais a nossa defesa. Hungria chegou. Ficou sozinho. Preparou. Espalma, OZ Júnior. Pegamos, rapaziada. Olha a nossa defesaça aí. Voa no canto, meu paredão. Que defesaça. Para animar demais nessa Copa. Para ficar cada vez mais confiante. O Brasil está vencendo com essa defesa, mano. 0x0, mas o OZ Júnior soma bons pontos ali. E tem mais um escanteio. Terceiro na sequência. Júnior. Vai quieto, Júnior. Queimou essa testada. A gente estava ligado. Já demos um tapão ali nela para escanteio. E vai vir mais uma. 6.6 já é a nossa nota. Bola vai. Nossa, caraca, velho. Dessa vez o zagueiro que tirou, né? O zagueirão que salvou em cima da linha. Redzic. Adiantou ela para o Salai. Aí não, velho. Aí não pode dar mole. Olha a tabela acontecendo. O Brasil tirou. Antony. Boa no Gabriel Jesus. Está fechando ali o Martinelli. O Matheus Cunha, aliás. Dominou. Vai preparar. Calcanhar maroto. Quanto se passasse ali seria espetacular o gol. 42 minutos. Bola ali na ponta. É a nossa grande chance de aparecer para o cenário mundial, velho. Jogando demais essa Copa. Vamos ter grandes ofertas de gigantes ali. Definitivamente, né? Querendo nos contratar e não apenas por empréstimo. Primeiro tempo vai acabar. O Brasil não jogou bem. Melhorou um pouquinho na parte final aí do primeiro tempo. Mas, de resto, a Hungria dominou, né? E se não fosse esse cara aí, a gente já estava perdendo. Já está o Antony. Tem passagem ali. Tem na moral. Se tocar, não toca, velho. O Antony foi muito fominha. Deu uma de embapê nesse lance. A gente tinha tudo para chegar ali na boa. Gabriel Jesus batendo a lateral. Deixou para o Antony. Vamos lá. Aí domina o Jesus. Dele para o Paquetá. Dá o chute, hein, Fabinho? Para o Martinelli. Carimba, Martinelli. Bate para o gol. Demorou. Aí tocou. Aí sim. Renan Lodi cruzou o Antony. Gabriel Jesus explode na marcação. E vem a Hungria. Olha o Salói. Vai carimbar. Pedalou bonito. Tocou para o Salói. Aí vem. E vem. E vem. E vem. Oh, Zé Júri. Defendemos de novo. Um partidão desse goleirão. Para a moça. Ah, cara. Sacanagem, velho. Ele estava impedido. Eu preferia que não para somar, né? Para computar a nossa defesa. Mas está valendo. Segue aí 0x0. E vamos sair lá com o Marquinhos. O Militão, aliás. Olha. O cara pegou ali. Chegou. Primeira entrada dura. Primeira pancada aí do jogo. O húngaro, camisa 13. Chegou com raiva, velho. E o juizão só cadenciou, né? No mínimo, um amarelinho ali. Olha. Ele foi com a trava alta, velho. É para vermelho. Ele foi de sola. Juizão nem amarelo dá. E tem alteração aí dos húngaros. O Brasil segue sem mexer. O Tite está, mano, apático nesse jogo. Ele já era para ter mudado há muito tempo, né? O Brasil tentar alguma coisa diferente. Tem o Salai. Tem bola. Tem Hungria no ataque. Olha o bola. O bola está com a bola. Vem chegando. Prepara ali. Rola. E vai. E vai. Defesa. Atira aí. Fabinho. Só nela. Só na bola. Brasil na frente. Mas deu ruim. Olha a Hungria. Voamos nela, cara. Voamos. Mas não adiantou ir nada. A Hungria abre o placar. E era mais do que merecido, né? Estão jogando muito melhor que a nossa Celesta. Olha aí, cara. Nossa, o Ozzy Jr. voou, velho. A gente deu sangue nessa. Mas não deu. Agora é assim que eles estão mexendo. O Tite coloca o Vini Jr. Depois que o caldo desandou e entornou tudo. Aí que ele pensa. E estão tirando a arma. É muito sem noção. É muito sem noção a inteligência artificial aqui do FIFA. Cara, sinceramente. Tirou o Ozzy Jr. A gente fez grandes defesas no jogo. O gol que a gente tomou não tínhamos culpa nenhuma. Mas vão lá e fazem alteração. Vamos simular o resto da partida. E o jogo ficou empatado. O Anthony fez aos 82. Menos mal. A gente está com 4 pontos. Tivemos alguns lucros, hein? Bom demais na escola de esportes. 12.500 de lucro. 12.500 euros. E olhando ali também no ramo musical. A gente está demais, né, velho? Toda vez que a gente investe ali, a gente ganha uma grana. Ganhamos agora 65.000. Já vamos pegar essa grana e investir uma propriedade residencial. Botar um milhão aí. Para quem está perguntando, na seleção brasileira, a gente está também treinando pênaltis e cobranças de falta. O Ozzy Jr. vai ser um dia, mano. Pode anotar aí um cobrador de faltas e pênaltis. Um Rogério Senne. Um Chilaver. Para quem é mais antigo aí. O grande goleiro paraguaio. O golzinho do Anthony no finalzinho foi salvador. Nos colocou ainda na liderança, no saldo à frente da República Tcheca. No critério de gols feitos, né? O saldo está empatado 1x1. Olha só como estão os outros grupos. Vamos começar. No G, Dinamarca e Espanha estão na frente. No grupo F, Bélgica e Alemanha. Até agora tudo deu a lógica, né? Bélgica e Alemanha já estão classificadas, inclusive. No grupo E, Portugal está na frente. Estados Unidos e Romênia disputando mais uma vaga. No grupo D, Argentina já classificada. A Croácia está sendo uma zebra, né? Mas ainda tem chance de classificação para as oitavas. No grupo C, Holanda já está classificada. A Itália está também praticamente, né? Tem 3 de saldo. A Irlanda do Norte tem menos 3. E tem que tirar uma diferença gigante. No grupo B, Inglaterra e México. A China ainda tem chance. Inglaterra já classificada. E no grupo A, o Catar vai surpreendendo. O anfitrião está 100%. Olha a França e Polônia chorando por uma vaga. Mas a França, inclusive, ainda pode ser a líder desse grupo. Se vencer a última rodada e o Catar perder para a Polônia. O que daria aí os dois classificados e o Catar eliminado. Isso com uma questão de saldos de gols e tudo mais, né? Esse vídeo é bem curto. A gente vai tentar manter uma rotina maior, né? Acelerar um pouco mais os vídeos. Mas para a gente desfrutar com carinho essa Copa do Mundo e não passar ela rápido demais. Inclusive, o próximo jogo a gente pode ser eliminado. Ou podemos fazer um jogo de compadres com a República Tcheca. Porque se a gente empatar com eles, ambos estarão classificados. Mas é claro que a Tcheca quer passar em primeiro, né, velho? E se nos vencer, a gente vai ter que torcer para a Noruega empatar ou vencer a Hungria, né? A Hungria não pode vencer. Se eles não vencerem, independente do nosso jogo, estaremos classificados ou em primeiro ou em segundo. Mas o empate a gente já garante a primeira posição porque é confronto direto. Tamo junto sempre. E até a próxima, manos. Emoção de verdade, Geração Gamer traz para vocês.